Meu sorriso diz tudo, né gente? Agora eu tô conseguindo vir aqui falar com vocês direito. Hoje foi um dia muito especial, tá sendo, né? Um dia muito especial. Como vocês puderam ver, já fiz meu transplante de medula, transplante de medula óssea. Muita gente não sabe nem como é que é, eu também não sabia, é como se fosse uma transfusão de sangue mesmo. Aquela foto que eu postei, vocês podem ver o saquinho, é a medula tá lá, né? As células tão lá entrando em mim pelo catéter e depois elas mesmas sabem o caminho pra onde ir. Eu, assim, eu tô num dia assim muito emocionada, tô num dia muito agradecida, muito abençoada, muito feliz. Mas eu quis dividir com vocês porque eu sei o tanto que vocês tão torcendo por mim, sabe? A doença que eu tive, vou falar no passado, né? Porque agora a gente tem que falar assim, não é minha, não me pertence, é a leucemia meloide aguda. E por ser aguda, tem que agir super rápido em todo tratamento, né? Por isso que logo que eu internei, eu já comecei a fazer os tratamentos, quimioterapia, etc. lá em janeiro. E por isso que desde então eles deram entrada pra buscar um doador que fosse 100% compatível comigo. Na minha família eu tinha doadores 50% compatíveis, que seriam, né, um plano B, mas eles sempre gostam de procurar um 100%. Não sei se vocês sabem como funciona essa doação de medula óssea, mas é muito diferente, por exemplo, de transplantes de órgãos sólidos, que existe uma fila. Nesse caso não tem fila, eles procuram, tanto no Banco Nacional quanto Internacional, um doador perfeito pra sua medula, que seja compatível com você, sabe? E a minha grande bênção, assim, a maior bênção que Deus poderia ter me dado, é primeiro, ter encontrado um doador 100% compatível comigo. E que esse doador também foi super solícito, assim, de cara ele já falou que tava apto a doar, que queria doar, a gente ainda não pode se conhecer, eu ainda não posso saber quem é, ele também não pode saber, ele tem só uma informação, que eu sou adulta, e é isso que ele sabe, e ele doou mesmo assim, sem saber pra quem. E é muito lindo esse processo, é muito maravilhoso, é de emocionar mesmo. E ele se colocou à disposição, e aí explicaram pra ele que era urgente, que eu precisava urgente, e ele super se colocou à disposição, então essa foi, assim, as minhas grandes bênçãos que encontraram, e que ele foi muito solícito e topou doar, assim, pra agora. Então conseguimos fazer o meu transplante de medula, que era o que eu precisava, que é parte da minha cura. Então, assim, é muito lindo esse processo, porque são pessoas que se cadastram pra doar pra pessoas que elas nem sabem quem são. Tem alguns países, inclusive, que nem pode saber quem é, nunca, tem países que eu sei que não pode. Por exemplo, Portugal é um deles, os doadores não podem saber pra quem doou, e os receptores não podem saber quem doou. No meu caso, eu sei que o meu doador, ele não é do Brasil, mas eu não sei mais nada, eu sei que ele é homem e não é do Brasil, então... mas eu sei que eu vou poder mandar uma carta pra ele daqui a um ano e meio, ou dois, alguma coisa assim, e se ele quiser, eu também, obviamente, vou querer, a gente vai poder se conhecer. Então eu sei que não é de nenhum dos países que é proibido. E, assim, eu quero muito conhecer esse ser humano de luz, essa alma boa, que eu serei, assim, eternamente grata. Eu não tenho palavras pra explicar o tanto que eu sou grata a ele, e principalmente a Deus também. O processo do transplante de medula é muito mais simples do que a gente imagina. Pra você se cadastrar pra ser um doador também é muito mais simples do que as pessoas imaginam. E é muito lindo. Então, assim, se eu puder dizer também, por favor, se cadastrem. Se você tem até 35 anos aqui no Brasil, tem essa regra que precisa ter até 35. Se cadastra pra ser um doador de medula. Pode nunca alguém te ligar, ou alguém pode te ligar um dia e falar Ah, você quer salvar uma vida? Já pensou que lindo isso? Então, gente, se eu estiver falando besteira, eles me deram remédios pré-transplante que dão um pouco de sono, deixa a gente meio zonza. Eu tô meio zonza ainda, mas eu quis muito vir aqui dividir com vocês, porque é isso, assim, a corrente maravilhosa do bem, de orações e de energia boa que eu tô recebendo me emociona demais. Eu precisava compartilhar essa vitória com vocês, que é maravilhosa. Agora, os próximos passos são a gente ter que esperar a medula pegar, que eles chamam a pega da medula. Tem até um bolão que eles fazem pra ver que dia que vai pegar. Daí os médicos, enfermeiras, a família, todo mundo aposta nos dias que eles acham que vai pegar a medula. Depois que a medula pegar, aí eu fico mais uma semaninha aqui e tal, pra ter certeza que eu tô bem, daí eu vou pra casa, daí tem todo um acompanhamento que eu vou ter que fazer, vir pra cá, eu vou ficar com esse catéter, acho que uns seis meses. É bastante acompanhamento, né? Mas hoje foi uma grande vitória, um grande dia, um marco, assim, todo o meu tratamento. Uma nova chance, assim, e eu tenho que comemorar muito, muito, muito. E agora eu peço as orações e energias de vocês pra pega da minha medula, pra ser maravilhoso, pra tudo dar certo. E é isso, eu vou contando tudo pra vocês. E agora eu vou contar tudo pra vocês.